Você não acha que o povo tem exatamente essa esperança que você está fazendo, não dando a eles essa esperança? Porque o bom tem que vir de você. Não, exatamente. Eu tenho esperança, mas eu não teria a certeza de te dizer que país eu espero. Eu espero para o meu filho, um país, para os meus filhos, um país onde eles possam ter trabalho, onde eles possam ter escola, onde eles possam ter família e onde eles possam ter dignidade. Já pedi muito. Não, com certeza não. É o mínimo que se pode esperar para alguém, né? Só isso. Se tiver isso, eu acho que nós brasileiros temos talento suficiente, todos, para... Algum dos seus filhos está na área? Fazendo o que você faz? O segundo. O segundo é músico. O segundo é músico. Você não tem nenhum humorista? Não. Você não acha que essa classe humorista vai desaparecer? Porque eu não estou sentindo que a coisa vai continuar, não. É pelo seguinte, porque a nossa concorrência é grande, né? Os políticos são mais engraçados do que nós, então... Para nós, está uma barra. Está muito difícil. Eu estou thingy. Assim, vocês.